Fala, molecada! Aqui fala o Dedeu com o Estúdio Volta Manos com mais um vídeo de rumo ao estrelado, molecada! E hoje vamos prosseguir aqui, molecada, com a nossa carreira jogando no Independente. E hoje, molecada, vamos continuar prosseguir com a nossa carreira aqui na Argentina que tá muito legal, né? Se você não tá ligado, playlist, cardzinho aqui em cima e aqui embaixo na descrição também clica e assiste porque, ó, tá uma delícia demais. Hoje vamos jogar contra o River Plate pela Supercopa da Argentina, que junta o campeão da Copa com o campeão da Liga. Temos jogos aí pela Série A da Argentina, jogos também pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, tem muita coisa legal. Inclusive, ó, jogo de ida da Libertadores, hein? Valendo vaga na semifinal. Será que a gente passa pelo River? Vamos ver nesse episódio. Uma coisa que eu vou fazer aqui antes de começar o episódio de hoje é melhorar um pouquinho o nosso chute e a nossa resistência pro Marco André não se cansar tão rápido. Olá, amigos do futebol, como estão? Bem-vindos à Supercopa. Um choque vibrante entre os dois protagonistas da última temporada. Ambos equipos se han preparado com tudo para este partido. Ganar a Supercopa, além da alegria de levantar o trofeio, seria uma maneira perfecta de começar a encarar a nova temporada que já estamos vivendo, sintendo e disfrutando em esta gran final. Está aí a taça que eu quero vencer mais uma vez. Venci na temporada passada, em cima do River, né? Foi um jogaço, foi na prorrogação. E ele me escalou na ponta esquerda. O técnico não sabe onde me escala, né? Ele me escala de volante, de centroavante, de ponta, média de ligação, lateral. Meu Deus do céu, esse técnico, ó, é maluquinho, rapaziada. Então, o time do River Plate, um time bem mais ou menos, dá para passar de boa. Lembrando que é jogo único e, afinal, deveria ser num estádio neutro, né? Mas, parece que colocaram aí num estádio dependente, que é o Libertadores da América. Vou reclamar? Não. Eu vou jogar com a minha torcida no estádio que eu já estou acostumado a jogar. E eu vou ganhar. Oh, falta. Falta. Eu vou ganhar, porque o River é meu freguês. Vou arriscar daqui, hein? Olha o golaço. Oh! Tira! Isso! Não! Uh! Nossa. Está difícil, mano. Eu não sei jogar de ponta. Jogar de ponta é muito ruim, cara. Falta. Ai, foi falta, juiz. O time do River está jogando bem esse jogo, até, velho. Não estão atacando, mas estão defendendo bem. Difícil, molecada. Nosso time também não está jogando bem, né? Aí complica mais ainda. Se eu não fizer nada nos próximos minutos, eu devo ser sacado dessa final. Aqui, filhão. Aqui? Oh! Ficou para trás, meu tio. Ai, que jogada. Vai, passa, passa. Isso! Calma, espera eu passar. Isso, balão. Vai! Ah, olha o cruzamento ridículo. Vai caindo. Sem tomar, sem tomar. Uh! Para fora. É, me tirou, rapaziada. 62. Ele colocou o Bustos, que é lateral, mas ele colocou de ponto esquerda. Vamos lá para a prorrogação, rapaziada. Primeiro tempo aí da prorrogação. Vamos ver se a gente sai daqui com o título. Na temporada passada foi a mesma coisa, né? Eu jogando com o San Martín e San Juan. Empatei em 1x1, se eu não me engano. E venci na prorrogação. Vamos ver nessa temporada. Que bola. Ah! Gol do River. Cara, serviço para o River. Mas a gente... Perdeu, mano! A gente perdeu muito gol, cara. Muito gol, muito gol. Serviço para o River é triste, né, galera? Muito triste. Então ganhamos o título, mas evoluímos o overall. A gente estava com 80, agora estamos com 81. Temos que aceitar a derrota. E está ali o Marco André cumprimentando o número 29 do River. É, Marco André. Aceitar até pode, mas... Falar que aceita a derrota é complicado, né? Não pode. E vai começar mais um campeonato argentino. Já jogamos dois e vencemos os dois. Esse daqui eu só vou jogar a metade, porque vai ser o último campeonato argentino que eu vou jogar. Olha aí, eu estou jogando de ponta de novo, rapaziada. Mais um jogo, jogando em uma posição que eu não gosto. Ih, não esperava. Oh! Oh! Caraca! Quase que ele pegou contra ele. Chega batendo. Uh! Golaço, Gaibor. Quase que foi gol contra o goleiro, salvou. Aí o Gaibor foi lá e fuzilou, amigo. Golaço. Falta! Eita, falta, falta, falta. Claro. Fazer um golzinho em falta, né? Ah! Mas, caramba, esse episódio está difícil. Deixa eu passar, deixa eu passar. Isso! Pegou. Bati mal pra caramba também. Passando ali, ó. Linda a bola. Faz o gol, Dominguez. Faz o gol. Boa! Assistência pra gente, hein, molecada? Boa, Dominguez. GOL! Oh! Mais uma assistência. Vai lá, Dominguez. Faz, Dominguez. Ah, Dominguez. Vai que dá pra bater direto aqui, molecada? Não tá, vai. Ah, na barreira. Ai. Oh! Escanteiozinho pra fechar. Uma assistência. Mais uma. Mais uma. Uh! Oh, molecada. Estranhamos bem. 2x0. Eu não vou jogar até o fim. Esse campeonato argentino. Mas eu quero sair daqui deixando o Independiente na liderança. E olha só isso, rapaziada. Recebi oferta do Vasco e também do Internacional, molecada. E agora? Qual time eu escolho? Eu não vou sair do Independiente. Mas o que a gente pode fazer aqui, galera? Campeão da Copa do Brasil foi o Vasco. Ou seja, o Vasco já tá na próxima Libertadores. Hum... Nessa, eu voto no Vasco, rapaziada. Mas, olha só. Eu não vou aceitar essas ofertas agora. O que eu vou fazer? Vocês podem ver que eu tô no último dia da janela de transferência ali, dia 31 de agosto. Eu vou assinar um pré-contrato com uma dessas equipes e vocês vão escolher aqui embaixo nos comentários. O comentário que tiver mais likes aqui embaixo nos comentários e esse comentário que tiver... Ah, Dedéco, vai pro Vasco. Ou, Dedéco, vai pro Internacional. Vai ser o nosso próximo time. Então, olha um comentário aí de alguém e deixa o like no seu clube que você prefere aí. Internacional ou Vasco? Deixa aqui embaixo nos comentários. Ah, Dedéco, como assim pré-contrato? Quando chegar em janeiro, eu peço transferência pro clube vencedor, tá? Vasco ou Internacional. Ah, Dedéco, mas você falou que não ia pedir transferência? Sim, não vou pedir transferência porque eu tô assinando um pré-contrato. Recebi oferta agora, não vou aceitar agora porque eu quero jogar toda a Libertadores com o Independente. Então, vai ser meio que um pré-contrato. Vamos fingir que é o pré-contrato, fechou? Espero que vocês tenham entendido. Eliminatórias da América do Sul tem início. Será que eu tô no time titular agora? Tô no time titular, galera, mas jogando de volante. Tá bom, é o início. É o início, galera, é o início. Vamos lá, rola pelota, hein, galera. Argentina contra Paraguai, lembrando que não é amistoso e sim eliminatórias. E eu tô jogando de volante, então vou ficar um pouquinho mais atrás. Boa! Começamos bem, gol do Icardi. Boa! Bolão Cardoso! Empate rápido do Paraguai. Boa! Vai! Que bola! Messi! Faz um, dois ali! Vai, Messi! Ai, Messi! Sou eu quem bate os canteus aqui na Argentina, hein, molecada? Que moral! Vai! Uh! Botaram marcação pra ser em mim porque eu não sei, já que eu sou o volante, né? Mas tudo bem, me sinto feliz por isso, saber que a galera tá preocupada comigo. Tá aqui atrás, ó. Se a bola sobrar, é minha. Atrás! Ah! Ah! Ai, mas caindo! Ó, o volantão! Ó, o volantão! Vai, Cardi! Cara, cara! Aí tu perde, Cardi! Só porque eu ia dar assistência, cara. Oh! O volante tá cavalo, hein? Os laterais não tá correspondendo a altura, né? É mentiroso. 82 colocou o Lucas Paredes. O Lucas é Leandro? Não lembro o primeiro nome do Paredes. É, o empate com o Paraguai em casa é ruim, né? Mas se a gente começou empatando, o Brasil começou muito bem vencendo o Peru em casa por 4 a 0. E agora o jogo é contra o Brasil, rapaziada. Vamos ver se a gente tá no time titular. Estamos jogando de volante de novo. Vamos lá, rapaziada. Rola a pelota. Brasil e Argentina. Jogão, hein? Vai ser um jogão. Espero sair com a vitória aqui. Eu vou ter que marcar, rapaziada. Não adianta. Se eu não marcar aqui, vai ferrar muito a seleção brasileira, né? Comece. Que bola! Vai sair! Aí! Ah, no pé, cara! No pé, no pé! Calma! Sem desespero, mano! Neymar. Marca o Neymar, vai! Isso, Bustos! Linda, moleque! Falta! Vai, vai! Messi! Que isso, cara? Mais um empate não, né? Vamos lá pro segundo tempo, seleção. Vamos ganhar em casa. Tirou o Lo Celso, botou de bala, né? Eu queria muito jogar de meia, velho. Jogar de volante é meio complicado pra mim, porque eu tenho que ficar voltando, marcando, enfim. Eu queria atacar mesmo, mas eu não posso, né? Deixar a seleção na mão. Se eu sair e atacar, a seleção brasileira vai levar vantagem. Boa! Boa! Vai contra-ataque! Não! Chuta assim não, mongoloide! Eu tava do seu lado, mano! Caraca, o time tá muito... Sei lá, mano! Tá com medo de pegar o Brasil! A gente tá jogando em casa, velho! Não é na casa deles não, velho! Boa! Tá jogando assim, isso aí, ó! Viu a qualidade? Viu? Isso aí, ó! Uma saída legal lá! Vai sair cara a cara! Faz o gol! Faz o gol! Aí cortou! Tocou pra mim sem pedir! Sem pedir aí travou! Me tirou aí, rapaziada! Botou o Bilha no meu lugar! O Marco André tá meio cansado também, né? Tá precisando de umas férias! Faz tempo que ele não tira umas férias! Pagou! Pode, Maria! Vai se... Vai se... Boa! Isso! Vamos! Último minuto, galera! No último minuto! Boa! Só não tomar, só não tomar! Tira! No último minuto, rapaziada! Boa, Tesley! Vamos! Com essa vitória, subimos para a terceira posição! Quatro pontos em dois jogos! Agora chegamos nas quartas de final da Libertadores, molecado! E o jogo é contra o River Plate lá no Monumental Denunis! Estão amigos do futebol! Esta é a vitória! Ótimo do River, rapaziada! Cancha do River! Tá lotada! Monumental pulsando, molecada! Rima de Libertadores, como sempre, muito pesado! Zuccolini, Quinteiro, Fernandes, De La Cruz, Borreta, Pôncio... Eu não vou provocar o River, porque quando eu provoquei, eu me ferrei, né? Perdi a final para eles! Mas eu não joguei até o fim do jogo, né? Tem esse detalhe também! Agora eu devo jogar e vomitar nesse jogo, rapaziada! Vamos ver o nosso time! Ah, não, mano! Não, não! Não vai inventar de me colocar de volante, não, velho! Não, 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 não! Caraca, mano! Já não basta jogar de volante na seleção argentina ou ter que jogar no independente também! Eu sou meia atacante, treinador! No máximo ali, um segundo atacante! Um centroavante! Agora volante é sacanagem, velho! Você vai me botar numa fogueira dessa, River Plate no Monumental, numa posição que eu não sei jogar, mano! Já quem me escalou não tem pra onde fugir, galera! Temos que fazer a nossa parte, aí, ó! Boa! Vai! Ah, na hora que eu ia tocar, mano! Vamos lançar, vamos lançar! Vai em cima, isso! Isso, vai! Vai! No segundo tempo, rapaziada! Continua de volante, eu acho! Não tem o que fazer, né? É tentar segurar o máximo aqui! Sai, sai que é minha, sai que é minha! Boa! 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 Vamos! Roubei! Roubei! Ai! Eu juro que eu vi uma bolinha ali no radar, velho! Só um pouquinho! Quero jogar lá na frente! Quem sabe, mete um golzinho! Vai, filhão! Vai, 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 vai! Cruza! Certo! Pro gol sair! Vai! 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 Ele me tirou os 70 minutos! Colocou o Benavides! Episódio complicado, hein? Muito complicado! Boa! Boa, Gaibor! Vamos! Último lance! Uh! Segundo gol aí seria muito bom, né? Mas enfim, molecada! Vencemos! Tô feliz pelo time, mas triste por jogar de volante, né? Isso mostra que eu não sou querido aqui na Argentina, principalmente no Independente. Porque ninguém me escala certo na seleção da Argentina e ninguém me escala certo aqui no Independente. Mas vencemos isso que importa. O Godoy Cruz também venceu 1x0 fora de casa. A Lidl empatou com o Melguer fora de casa. E o Palmeiras também empatou fora de casa. Agora, próximo jogo é pela Copa da Argentina. Jogo de ida. Lembrando, são dois jogos, tá? Vai ser o último jogo desse episódio. Vamos ver qual posição ele vai me escalar. Agora sim! Segundo atacante! É isso aí, treinador! Eu quero jogar aqui! Ó, rapaziada! Tentar vencer a Copa da Argentina nessa temporada. Porque é a única competição aqui da Argentina que eu nunca venci. Já venci a Supercopa, já venci o Campeonato Argentino. Agora falta a Copa da Argentina. Lembrando que a Copa da Argentina termina no dia 3 de janeiro. Então dá pra jogar de boa. Fernandes! Bolão! Ai, desviou! Vai! Ai, cabeçinha pro gol, filhão! Boa! Ai, na hora que é bater, velho! Oh! Vai! Que isso, cara! Primeiro meu chute! Desviou! Ai, sobrou! Meu filho, Benítez! Como é que tu perdeu esse gol aqui, cara? Como? Falta uma gol do Patronato, né? Ah! Não é possível que eu não vou ganhar uma Copa Argentina, gente! Não é possível! Que isso! Parece que é impossível ganhar a Copa Argentina. Tirou péssimo jogo, péssimo episódio, velho! Péssimo episódio. Ai! Boa, Ceruti! Diminuiu e esse gol pode salvar a gente na Copa. Boa, boa. Bom resultado, né? Dos piores, o melhor resultado, né? Partida de volta das quartas da Comebol Libertadores. E logo depois teremos clássico contra o Hasen, molecada. E logo depois, jogo de volta da Copa da Argentina. E por aí vai, rapaziada. Olha só esse calendário até dezembro. Muitos jogos e eu espero sair daqui com o título da Copa, né? E também da Libertadores. Por que não, né, rapaziada? E a nossa despedida aqui da Argentina pode ser contra o San Martín e San Juan, né? Que vai ser a última partida de dezembro. Se eu chegar até a final da Libertadores, eu jogo... Da Libertadores, não. Da Copa da Argentina, eu jogo a final, que é jogo único, galera. Enfim, meu limite aqui no Independiente é até o dia 3 de janeiro. E até chegar lá a gente vai ter muito chão, muitos jogos legais. E eu conto com vocês aí do outro lado. Deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu, até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho